Como o Silvio Santos ficou tão rico? Acredito que muitas pessoas tenham essa dúvida, resolvi saná-la agora com esse vídeo. De camelô a bilionário, conheça a história de Silvio Santos. Silvio Santos, um empreendedor nato, expandiu seu negócio original, o sistema de crediário, transformando-o em uma empresa que oferecia a troca de carnês quitados por brinquedos e eletrodomésticos. De uma nota de 0 a 10 para esse grande e determinado apresentador, fique até o final do vídeo ou para saber de todos os detalhes, faça parte dessa família de pessoas super antenada e se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Obrigada! Silvio Santos, cujo nome de nascimento era Cenoura Bravanel, nasceu em 12 de dezembro de 1930, no bairro da Lapa, no Rio de Janeiro, filho de imigrantes judeus do antigo Império Otomano. Seu pai, Alberto, era originário de uma região que hoje pertence à Grécia, enquanto sua mãe, Rebeca, vinha de uma cidade agora situada na Turquia. Silvio era um dos seis irmãos, sendo mais próximo e amigável com seu irmão caçula, Leon. Juntos, encontraram maneiras criativas de assistir a sessões de cinema gratuitamente na Cinelândia do Rio de Janeiro. Aos 14 anos, durante as eleições de 1946, Silvio teve seu primeiro lampejo empreendedor ao observar um homem vendendo capas de plástico para proteger títulos de eleitor. Ele decidiu seguir o exemplo e começou a vender essas capas nas ruas. Para evitar a repressão policial, ele e Leon limitavam suas vendas a um curto período de tempo durante o horário de almoço dos guardas. Embora tivesse sucesso como ambulante, o potencial de sua voz logo chamou a atenção. Ele fez um teste na rádio Guanabara e ficou em primeiro lugar, superando até mesmo Chico Anísio. No entanto, Silvio continuou seu trabalho como camelô, pois era mais lucrativo. Aos 18 anos, ele foi convocado para o exército e serviu na escola de paraquedistas. Mesmo durante seu serviço militar, ele não deixou de trabalhar como locutor de rádio nos dias de folga. A reviravolta em sua vida ocorreu quando o barco em que trabalhava sofreu um acidente e foi levado para um estaleiro, impedindo-o de continuar seu trabalho. Um diretor de uma marca de cerveja o convidou para passar alguns dias em São Paulo, onde ele começou a apresentar espetáculos em bares e a fazer sorteios em caravanas de artistas e circos. O verdadeiro ponto de virada na vida de Silvio aconteceu em 1958, quando seu amigo Manuel da Nóbrega, também radialista, enfrentou problemas para administrar uma empresa de vendas de brinquedos a prazo chamada Baú da Felicidade. Silvio Santos viu potencial no negócio e o transformou em um império empresarial. O Baú da Felicidade se tornou o embrião do grupo Silvio Santos, que ele fundou em 1962. A história de Silvio Santos é um exemplo notável de empreendedorismo e determinação, que o levou a se tornar um dos empresários mais bem-sucedidos do Brasil. Silvio Santos, um empreendedor nato, expandiu seu negócio original, o sistema de crediário, transformando-o em uma empresa que oferecia a troca de carnês quitados por brinquedos e eletrodomésticos. Em 1961, ele deu seus primeiros passos na televisão com o programa Vamos Brincar de Forca, que rapidamente se tornou um sucesso e o consolidou como apresentador. Sua trajetória na TV teve um marco significativo quando a emissora onde trabalhava foi comprada pela Rede Globo. Silvio Santos continuou seu programa, agora sob aluguel, lucrando com anúncios de outras empresas. Em 1976, ele deixou a Globo e partiu para Tupi enquanto buscava a oportunidade de ter seu próprio canal de televisão. Nos apoie, se inscreva no canal e deixe o seu like pelo conteúdo. O Baú da Felicidade, que inicialmente oferecia brinquedos e eletrodomésticos, expandiu sua gama de produtos para incluir carros e casas. Silvio também diversificou seus empreendimentos, fundando ou adquirindo mais de 10 empresas em áreas diversas entre 1965 e 1975, consolidada sob a holding Silvio Santos S.A. Em 1975, Silvio realizou seu sonho de possuir sua própria emissora de TV ao vencer a concorrência pelo Canal 11 do Rio de Janeiro, que se tornou a TVS. Com um investimento inicial de 10 milhões de dólares e mais de 13 mil funcionários, a TVS marcou o início de seu império televisivo. Em 1981, obteve concessões para mais quatro canais, formando assim o SBT. Embora tenha mantido seu foco na TV nas décadas de 1980 e 1990, Silvio expandiu seus horizontes nos anos 2000 ao fundar a Jequiti Cosméticos em 2006 e inaugurar o Softel Jequitimar Guarujá em 2007. Apesar de enfrentar um momento delicado no início da década de 2010, quando um rombo de 4,3 bilhões de reais foi descoberto no banco pan-americano, Silvio Santos manteve seu império. Ele optou por empenhar várias de suas empresas para quitar a dívida, concentrando seus esforços na Jequiti, que tem crescido a uma taxa impressionante de cerca de 20% ao ano, superando a média do setor de cosméticos. O grupo Silvio Santos continuou prosperando e faturou 5,9 bilhões de dólares em 2013, com um lucro de 800 milhões de dólares. Obrigada por nos acompanhar até aqui, todos os dias nós trazemos notícias importantes, se inscreva e ative o sino para o canal não parar e você não ficar sem informações, traremos vídeos diferenciados para você então retribuir nos acompanhando, até mais amores.